Um interdito proibitório, então. A ação de interdito proibitório é trabalhada no 567 do Código de Processo Civil. Como o próprio artigo esclarece, o possuidor, direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o assegure da turbação ou esburo iminente, mediante mandado proibitório, e que se combine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o seu preceito. Então, o que acontece quando eu uso uma ação de interdito proibitório? A ação de interdito proibitório é uma ação preventiva. Eu vou buscar, através da ação de interdito proibitório, eu vou buscar uma proteção de uma possível invasão, de um possível esbulho e turbação. Quando eu falo dessa ação, ela é muito utilizada nas áreas rurais, quando existe a iminência de invasão do Movimento Sem Terra, outras associações, outros movimentos, é muito comum isso. Essa ação deverá ser utilizada justamente para proteger antes de acontecer. É uma ação preventiva a ação de interdito proibitório. O grande objetivo dessa ação de interdito proibitório é realmente ter uma decisão, o próprio artigo esclarece, mandado proibitivo. Esse mandado proibitivo é uma decisão que, caso ocorra invasão, o réu será condenado à pena de multa, pena pecuniária, dinheiro, cascalho. Então, essa ação tem esse objetivo preventivo, ela é prevista no quinto 67. Então, isso é importante. Gente, outro detalhe também...